As equipes perseguindo o ataque a todo momento, aí o João não consegue a ligação, boa antecipação do Café, tem espaço o Atlântico, toque pro meio! Gol do Atlântico! E ele é sinônimo de gol, não tem jeito, Keké, vigésimo gol na Liga Nacional de Futsal! Toca que ele resolve, foi exatamente o que pensou o Kleber ao fazer essa assistência, Atlântico 1 a 0! É, mas começou no tempo do Giba, a marcação foi perfeita, pode encostar! Olha o toque de cabeça, gol do Atlântico! E a comemoração imitando o galo, G aumenta a vantagem para a equipe gaúcha! Mais uma vez, de cabeça, ganhando do Cissu, vencendo o goleiro Anderson, aumentando a vantagem do Atlântico! O Gás, refriu mais atrás o Willian, contato na área, Gessé fez o toque! Gol do Minas! Gessé desconta para a equipe mineira, ganha um novo ânimo na partida o Minas! Numa jogada que passou pelo Willian, e o Gessé deu um leve toque para tirar o goleiro careca! O Minas vem para o jogo definitivamente! A batida rápida, Chelsea, no empate, Zequinha! Gol do Minas! Zequinha empata o jogo! Numa jogada rápida, numa jogada de muita categoria! Mais uma vez, olha como primeiro ele tira o seu baque, depois ele limpa o careca! Para empatar o jogo! O futsal é apaixonante, por isso, a todo momento a história muda! O Atlântico vencia por 2 a 0! E o Minas foi buscar o empate com menos de 2 minutos de jogo! O passo do Gessé não chegou do outro lado! E agora o Kekê acha bem o Café que chuta! Gol do Atlântico! Café recoloca a equipe gaúcha em vantagem! E aí, mais uma vez, o gol do Café, como ele espera a definição do Anderson, não tem como perder agora papéis invertidos, hein? O Kekê dando assistência para o Café marcar o seu décimo oitavo gol do campeonato! Bruninho, olha como ele tem espaço, ele arrisca! Gol do Minas! O apaixonado Bruninho empata o jogo para a equipe do Minas! Mais uma vez, olha, teve espaço o Bruninho para dominar essa bola e bater no canto do goleiro, o careca! Esticou a perna o goleiro do Atlântico, mas não conseguiu salvar! Tudo igual, mais uma vez!